Boa noite, programa Quarta Dimensão, no ar. A sociedade como está montada, como ela funciona, como ela está alicerçada, nós envolvidos com esta sociedade, podemos perceber uma coisa muito importante. Na verdade, nós vivemos num baile de máscaras, sim, um baile de máscaras, você já deve ter percebido isso, não é, telespectador? Onde todos nós nos tapeamos mutuamente, fingimos que vivemos felizes, ou fingimos que vivemos atrapalhados com problemas, mas, de uma certa forma, a sociedade refugie as nossas qualidades internas. Observamos na mídia os políticos prometendo coisas que provavelmente nem eles mesmos acreditem. E nós, do outro lado, fingimos que acreditamos. E vivemos num baile de máscaras, porque a vida, a sociedade, é dotada disto. Uma vez, já se disse que a sociedade é como uma hidra de mil cabeças, composta de mediocridades individuais. É raro encontrar uma pessoa sábia. E neste baile de máscaras, nós nos tapeamos mutuamente, nos enganamos e fingimos ser o que geralmente não somos. Tapamos o sol com a peneira, como diz o ditado. Nós vemos o panorama público, existencial, a injustiça social, que é imensa em nosso país. E com pessoas igualmente irresponsáveis e injustas, observamos todo esse panorama e, às vezes, nos angustiamos. Você se fascina com o poderio da mídia na televisão, como a televisão tem a capacidade de difundir uma mentalidade superficial e consumista, onde todos nós vamos de roldão. Consumimos até o que nós não precisamos. Consumimos coisas das quais não temos a mínima necessidade. E essa mesma mídia, retrógrada, é vítima dos seus próprios percalços. Legamos a televisão e observamos pessoas falando sobre o nada ou sobre o tudo, sem o devido conhecimento. Ligamos o rádio e observamos e ouvimos programas medíocres. Vemos a sociedade tateando como se fosse uma manada rumo a um precipício. Está na hora de acordar. Você, telespectador, quanto eu, vivemos num baile de máscaras. Todos os dias, nós, geralmente, quando acordamos de manhã, colocamos uma máscara no nosso rosto. A personalidade nada mais é do que expressão externa daquilo que nós somos interiormente. Persona, máscara, vem do latim. Todos nós somos atores num palco difuso e permeado pela ignorância social. Observamos as pessoas que têm poder, adormecidas, não tendo conhecimento nenhum de sabedoria, não tendo discernimento, não tendo presteza em atender, pelo menos a um nível interno de referência, todas as mazelas sociais. Observamos você, telespectador, absorto e preocupado com o panorama social. E você poderia perguntar-me, mas, Jaime, o que é que eu posso fazer? Talvez aí esteja exatamente a chave da evolução humana. Nós podemos fazer sim e muito. Você, telespectador, pode fazer muito, porque você é uma unidade indivisível. É muito importante que você viva. É muito importante que você exista. Jamais permita que a tua autoestima seja diluída por quaisquer fatores que existam, sejam sociais, religiosos, porque você sabe que a única lei verdadeira é aquela que te torna livre. Portanto, loas a de liberdade. A liberdade é uma condição essencial da nossa vida. Mas nós vivemos num baile de máscaras, onde nos tapeamos diariamente, nos enganamos e fingimos que somos felizes quando estamos tristes, fingimos estar alegres quando estamos oprimidos, fingimos alegria quando estamos permeados pela desilusão, fingimos tristeza quando, na verdade, temos muitos motivos para estarmos alegres. Mas todo esse panorama social é uma referência do que ocorre dentro do ser humano. Na verdade, é uma forma expressiva, gigantesca, daquilo que existe dentro do ser humano. Porque antes da injustiça social existir, é preciso que ela exista dentro de nós. Antes da desonestidade existir no mundo social, é preciso que nós sejamos desonestos. antes de corrigir qualquer mal social. Precisamos corrigirmos. O que você acha, telespectador, desta tarefa? Você acha essa tarefa salubre, insalubre? Você pode fazer alguma coisa? É possível, independente da tua crença religiosa, filosófica, cultural, política, se você é do Atlético, é do Paraná, ou é do Coxa, não importa as referências, são rótulos, são etiquetas, isso não são você. Por trás de todos esses rótulos, de todas essas etiquetas, que é exatamente o que irá morrer, é o que você irá enterrar, sob existe algo de fundamental. Veja bem, nada poderá ser mais importante em sua vida, do que obter a certeza de que o amor é a força mais poderosa do universo. Você nasceu no amor, vive no amor e morrerá no amor. Este é o entendimento para a tua felicidade. Se você perceber, que além das tuas máscaras, dos teus medos, das tuas ansiedades, das tuas angústias, das tuas dilacerações, das tuas verdades, das tuas mentiras, subsiste algo de fundamental e perene e eterno, que é a coisa mais certa do universo, que você tem uma alma, que você é imortal. Portanto, dar valor a outras coisas, que não seja esta consciência imortal. É como convidar alguém para dar um passeio pelo céu, sem possuir o aeroplano. Se você acredita que pode, que pode melhorar-se como pessoa, se você acredita que independente da tua crença religiosa, sabe que todas levam ao mesmo lugar, se você sabe que você pode ser feliz aqui e agora, neste momento, se você sabe que o amor pode aflorar na tua consciência neste instante, se você sabe e tem consciência que é um percebimento divino, que você é uma consciência divina. Você está pronto para fazer esta jornada. E quando você toma consciência disso, telespectador, você, pela primeira vez, deixa cair as máscaras. Você passa a ser um ser humano autêntico. Isto é felicidade. porque ninguém pode ser feliz usando máscaras. Ninguém pode ser feliz portando diversas nomenclaturas ou ideais que você transparece através das máscaras. Você precisa ser você. E há quanto tempo, telespectador, você não é você? Há quanto tempo você tem vivido em função das outras pessoas? As cobranças, as tuas atitudes, as tuas preocupações de ontem, de amanhã, o que você irá fazer com a tua vida, como você irá pagar as tuas contas, em quem você irá votar agora no dia 3 de outubro? Tudo isso, às vezes, dilacera teu coração. Mas você terá resposta disso e saberá em quem votar no dia 3 de outubro se você conectar teu coração. Porque aí não há margem para erro. Quando você conecta teu coração e você solicita esta conexão e ela pode ser feita, o teu voto será destinado, sem dúvida alguma, de uma forma inteligente pela consciência universal àquele que tem a melhor capacidade. Porque, na verdade, nós não sabemos. Estamos cansados de promessas que jamais serão cumpridas. E temos visto isso no nosso passado. Portanto, acordar, deixar cair as máscaras, ser um ser humano de verdade é a proposta deste programa de hoje. Vamos juntos nessa jornada? Om Bekandre, Bekandre, Mahabekandre, Rajasramulgatestoha, Teriyadah, Om Bekandre, Bekandre, Amém. Amém.